Uma websérie recheada de suspense e com participação direta do público. Essa é a estratégia de uma marca de refrigerante para conquistar o jovem consumidor. A ordem agora é usar e abusar das novas mídias, principalmente das redes sociais. Um território novo, sedutor, onde tudo pode acontecer. O cartaz é bem claro, mas como vitrine é xereta, invadimos a praia da equipe responsável pela produção da série Os Guardiões. A equipe, por sinal, é multidisciplinar. Cabeças de vídeo, cabeça de roteiristas, cabeça de digitais mesmo, das pessoas de internet que têm vivência e fluência nos canais. Juntos constroem os dez episódios da série, cada um com dois minutos de duração. História que parte de um argumento simples. Gabriel e sua amiga Ana fazem mil peripécias para conseguir desvendar o mistério da fórmula do Guaraná. Todos os ícones que fazem a cabeça da garotada estão aí. Esporte, aventura, tecnologia, relacionamentos. E gatinho ele, hein? Pra você, todo mundo é gatinho, né, Ana? Idealizado pela TV1.com e criado para a internet e televisão, o projeto tem um objetivo claro. Atrair o público jovem com uma linguagem que ele entende. Finaliza! Finaliza! Esse público jovem que hoje quer interagir, quer colaborar, quer dinamismo, gosta de suspense, gosta de emoção e está 100% na internet. Isso significa que ele está no vasto universo virtual. Por isso, a campanha aproveita todas as brechas possíveis. No site, você vê os episódios da série, participa de promoções e acessa outros links. Pois a série também está no YouTube e os personagens no Twitter, no Orkut, até blogs eles têm. E está rolando até paquera nesse ambiente, a galera está lá perguntando informação sobre eles. O set de filmagem, alguns já foram lá para ver se tem alguma pista, lá na pista de skate, se tem alguma informação para poder ter alguma dica sobre desvendar o mistério da série. Ele está sendo muito bacana, assim. O pessoal está participando bastante. Os atores, por sua vez, têm todo o direito de se intrometer. Afinal, também são target da campanha. Marina, que é a nossa atriz, começou a perguntar muito sobre tal ponto. Então, a gente começou a perceber, nossa, isso aqui é algo que para a gente nem era tão curioso, isso aqui é legal. Então, vamos explorar isso nesse personagem, para que ela tente desvendar mais esse elemento, e não outros que a gente já estava tão bem planejado e tudo bem roteirizado. Nessa obra aberta, o improviso é sempre bem-vindo. Uma ideia leva a outra e assim vai. No segundo episódio, tem uma brincadeirinha em que um computador deles dá um certo problema e eles acionam o amigo nerd. E tem uma piadinha. Você sabe que se o seu computador dá pau, chama o Venceslau. Na hora que isso surgiu, e do jeito que os atores falaram, a gente viu uma sonoridade. Então, a gente gravou um vídeo extra com uma musiquinha, um clipezinho, um samba, o samba do Venceslau. Então, assim, essas coisas vão surgindo a todo momento, a gente não pode podar. Podar realmente é uma palavra que não cabe no marketing dos novos tempos. Para se fortalecer junto ao jovem consumidor, toda marca deve sacudir a poeira, se modernizar. Fórmula que parece secreta, mas que está aí, à disposição de todos. Os jovens são muito interativos, a informação não pode ser unilateral, eles gostam do diálogo.